Beleza, pessoal? Já iniciamos a parte da pesquisa que já fizemos aqui no Datax Slayer, a parte que acessa o banco de dados propriamente dito, certo? Vai lá e vai dar o select no banco mesmo, tá ok? Então, agora, a gente vai fazer aqui na minha camada aqui de regras de negócio, tá certo? Que é a que fica entre a interface e o banco de dados. Então, agora, aqui no meu bairro, aqui, a gente vai fazer a nossa pesquisa. Então, na verdade, o que vai ser? Vai ser uma espécie de uma pesquisa, de um lista, ok? Então, vamos vir aqui, vamos dar aqui um CTRL C aqui e vamos descer aqui embaixo e vamos fazer esse trem funcionar, tá ok? Então, olha só, veja que nós tínhamos um Data Table, sempre, claro, já deu erro aqui, claro, eu só copiei e colei, né? Nós tínhamos um Data Table. Nesse nosso caso aqui, agora, pessoal, o que nós vamos ter? Ele não será um Data Table, certo? Vai ser o meu ou próprio objeto, que é o nosso Bairro Model, certo? Porque eu preciso retornar para ele o código e o nome, certo? Eu não vou retornar um Data Table, vou retornar só o código e o nome, certo? Então, vou botar aqui, vou dar o nome de pesquisa. Pesquisa lá no Bairro. Deixa eu ver como é o nome que eu dei lá aqui. Foi, é, pesquisa Bairro, certo? Então, vai ser pesquisa Bairro DAO. Pesquisa Bairro DAO, beleza? Como eu não vou retornar a Data Table, pessoal, então esquece isso aqui, certo? Não vou ter um Data Table. O que que eu vou ter? Vou pegar assim o Bairro DAO e instancia ele aqui, certo? E o que que eu vou retornar? Return. Pessoal, o que que eu vou retornar para ele? O que que eu vou retornar? Simplesmente, opa, eu tenho que passar o parâmetro, eu tenho que passar aqui. Porque, na verdade, ele, quando eu chamar ele, eu preciso, eu preciso, vejo que ele, ele aqui, ó, espera, espera uma pesquisa, certo? Ele tá esperando essa pesquisa. Então, eu preciso passar essa informação para ele. Então, return, deixa eu botar aqui o, o bairro, o bairro DAO aqui, certo? Ponto, e daí eu vou chamar esse meu pesquisa Bairro, certo? Só que vejo que ele precisa de um parâmetro de pesquisa, certo? Qual que vai ser o meu parâmetro de pesquisa? O próprio que vier aqui, ó, minha própria string de pesquisa aqui. Pesquisa aqui, eu vou passar a minha pesquisa, beleza? Tá, return aqui, não vai ter, certo? Ok? Beleza, olha aqui, ó, agora tá ok. Então, ele vai retornar um objeto, tá certo? Porque, imagina aqui, ó, eu vou pesquisar, o que eu retorno? Eu retorno um data table? Não, vou retornar só um objeto, só o código, o nome da minha pesquisa, tá ok? É só isso, deixa eu salvar isso daqui, tá ok, tá feito aqui, beleza. Então, o que que falta fazer agora? Simplesmente a nossa camada de visão, a gente tem que chamar agora essa parte da pesquisa, tá ok? Então, agora vamos lá pra nossa camada de visão aqui, quando eu clicar em pesquisar aqui, ele vai ter que chamar. Bom, o que que vai ter que chamar? Deixa eu pegar um outro aqui, deixa eu pegar esse cara aqui, copiar e colar pra ver alguma coisa, a gente vai poder aproveitar. Tá, ctrl-c aqui, aqui minha parte de pesquisa, né? Ctrl-v aqui, beleza. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Certo, então, o que que ele vai fazer, pessoal? Primeira coisa, vamos criar aqui, quando eu chamar ele, eu preciso passar pra ele o que que eu quero pesquisar, que no meu caso aqui, é essa string aqui, tá ok? Eu preciso passar essa informação pra ele. Então, o que tem que fazer? Vamos criar aqui, ó, string, a minha pesquisa, certo? Pesquisa, fazer com que ela receba, então, tbpesquisa.text, ou seja, vai receber a pesquisa propriamente dito, certo? Então, agora o que que eu faço? Instancio esse meu objeto aqui, tô instanciando ele aqui, beleza. Isso aqui, eu não preciso ter mais nada, tá certo? Porque eu só vou passar o que que eu quero pesquisar, nada mais. Aí, inicializo, instancio aqui o meu bairro bl, aqui, perfeito, certo? E aqui, o que que eu vou dizer? Agora, eu só vou chamar esse método que nós criamos aqui, ó, eu vou chamar ele, só que eu tenho que passar a string que eu quero pesquisar, certo? Então, eu vou chamar ele, perfeito, aqui, ó, bairro, bairro aqui, aliás, né, que tem aqui. Vou pegar esse meu objeto aqui, ó, esse cara aqui, o meu objeto bairro aqui, ó, mas eu vou pegar ele aqui, certo? E vou dizer com que, com que esse meu objeto aqui, ele vai receber, tá, receber o bairro bl, que é esse meu outro objeto aqui. E, dentro dele, eu vou executar aquele, onde que tá, pesquisa bairro da aula. E aí, eu tenho que passar o parâmetro, ou seja, eu tenho que passar o que que eu quero pesquisar. Aqui, no meu caso aqui, essa variável pesquisa aqui, ó, vou passar a minha variável pesquisa pra ele, ok? Beleza, vejo que já não deu mais erro aqui. E, por fim, pessoal, o que que eu preciso fazer? Eu vou voar aqui, eu não preciso fazer nada. Olha só, resumindo aqui, o que que eu fiz? Quando eu chamei esse cara aqui, tô, chamei ele aqui, tô passando esse, o conteúdo desse aqui, aqui, ó, tô passando o conteúdo, tá? Instanciei o meu objeto, certo? Que é meu modelo, certo? Instanciei ele. Aí, inicializei. Peguei o meu bairro bl, que é esse cara aqui, certo? Peguei ele, instanciei, inicializei, certo? E aqui, opa, não, Adair, tô fazendo duas vezes isso daqui, peraí. Ah, não. Um é bairro model, outro é bairro bl. Ah, tá certinho. Beleza, instanciei, tá? Tô executando pesquisa DAO, executei pesquisa DAO. O que que ele vai me retornar? Ele vai retornar, então, o resultado da minha pesquisa, certo? Ele vai retornar o resultado de pesquisa. Se eu for lá nesse pesquisa bairro DAO aqui, o que que vai retornar pra mim? O meu objeto. Se ele vai me retornar o objeto, o que que falta fazer agora? Simplesmente jogar esses dois objetos aqui pra dentro de código e pra dentro de nome. Então, agora, simplesmente, eu vou fazer isso aí. Eu vou dizer que o meu textbox.código.txt vai receber, então, de dentro do meu objeto bairro, o campo código, certo? Aqui, eu preciso fazer o que aqui? Converter ele pra string. To string. Ok. Converter ele pra string. E vou dizer que o meu tb.descrição, certo? .text, que seria o nome, vai receber do meu objeto bairro.unome, certo? E esse aqui eu não preciso converter. Pronto. A princípio, se você não der nem um eirinho, é isso daqui, certo? Vamos testar isso daqui? Bom, veja o que eu tenho aqui. 1, 3, 4 e 8. Deixa eu pesquisar aqui o 3, que é Floripa. Floripa. Pesquisar. Hummm... Não deu certo. Faltou alguma coisa aqui no nosso código aqui. Deixa eu botar aqui agora o luif. É, não está certo. Então, primeira coisa, quando não funcionar alguma coisa, eu vou aqui no bairro aqui. Primeira coisa, se eu fizer isso daqui, tá? Vamos executar isso daqui, lá no próprio banco de dados, só pra gente ver. Tá, vamos executar isso aqui. Então, se eu pegar aqui e botar... Ah... Floripa. Vamos ver aqui. Select from bairro. Vamos executar ele aqui. Vamos ver aqui. Ó, vejo que ele não está me retornando absolutamente nada. Certo? Selects, risco, from bairro. Desde aqui, by nome, like, Floripa. Vejo que ele não está me retornando isso aqui. Se eu fizer isso daqui, ó... Ctrl X e mandar executar. Ó, vejo que ele trouxe todos eles aqui. By, tá? Ele me trouxe eles. Agora, se eu complementar aqui, desde que o by nome seja como o Floripa, ele já não está me trazendo nada. Vejo que ele me trouxe vazio aqui. Não listou aqui. Então, deixa eu botar aqui um sinal de porcentagem pra ver se ele está listando aqui. Ah, agora listou. Beleza. Então, aqui vejo que ele não encontrou o Floripa comum. Botei o sinal de porcentagem aqui. Ele deu certo. Deixa eu rodar isso daqui aqui. Implementar também a mesma coisa aqui. Certo? Deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Deixa eu dar aqui um F5 aqui. Ok. Deixa eu fechar ele aqui. Bom, eu tenho aqui um 3. Beleza. Vamos botar aqui o 4. Vou pesquisar aqui o Luef. Pesquisar. Não está retornando nada aqui ainda. Estamos ainda com algum errinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Na próxima videoaula, a gente vai verificar isso aqui. Testar porque eu já tenho um baita de um compromisso. Agora, preciso sair de verdade. Então, deixa eu... Não preciso nem me preocupar com salvar isso aqui. Na próxima videoaula, a gente vai continuar isso aqui. Veja que está show de bola esse nosso curso. Tá bom? Então, pessoal. Um abraço. Até mais. E tchau. 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 Tchau.